A palavra de vida eterna do Evangelho segundo São Lucas capítulo 2 versículos 22 a 35 Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho conforme a lei de Moisés Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus Agora Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz Porque meus olhos viram a tua salvação Que preparaste diante de todos os povos Luz para iluminar as nações E glória do teu povo Israel O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele Simeão os abençoou E disse a Maria, a mãe de Jesus Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel Ele será um sinal de contradição Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma Caríssimo irmão, caríssima irmã Desde o início, a partir do nascimento de Jesus Durante toda a sua infância O seu crescimento, a vida em Nazaré A vida da Sagrada Família Foi marcada pelas mesmas características Que ocorrem em nossa própria vida Alegrias, dificuldades, tristezas Desafios a serem enfrentados Tudo isso aconteceu na vida deles Como viver a palavra no início desta nova semana? Dentro ainda do ambiente do Natal em que nos encontramos É bom que aprendamos de novo A não desperdiçar todas as lições dos acontecimentos Hoje é um Simeão Que aparece ali no templo E ajuda a Nossa Senhora a entender As coisas que deviam acontecer Com ela, com José e com o menino Nós temos hoje muitos emissários e emissárias Pessoas que em nome de Deus Nos revelam tantas coisas Ou pessoas que revelam através do seu modo de agir Nós precisamos aprender essas coisas Precisamos ter a sensibilidade A abertura da alma Para que não desprezemos as lições Contínuas que o Senhor quer oferecermos Peçamos essa graça De um grande discernimento Nessa semana que agora começa É a palavra de vida eterna A prestação A prestação Legenda Adriana Zanotto